Pedra de ouro. O ouro, por sua grande capacidade condutora de energias, é um metal muito útil para os tratamentos holísticos. Por atuar nos planos físico, emocional e mental pode ser utilizado contra distúrbios energéticos em todas estas áreas. No corpo físico ele atua ainda beneficiando o sistema nervoso e a digestão e também ajudando energeticamente o organismo na absorção dos nutrientes e energia vital. Por sua capacidade de equilibrar as glândulas, é também bastante recomendado para auxiliar energeticamente no tratamento de problemas hormonais. No mental, o ouro ajuda a usar os dois lados do cérebro com maior facilidade, equilibrando assim a nossa criatividade e intuição com o espírito prático. O ouro carrega em si a energia solar e é poderosíssimo para atrair as energias da prosperidade e abundância para nossas vidas. Ele também atua melhorando muito a nossa capacidade de intuição. Segundo o famoso vidente Edgar Cayce é capaz de reconstruir o nosso sistema nervoso e melhorar muitos casos de esclerose. Múltipla. O ouro trabalha muito bem com todos os cristais e pedras preciosas, podendo ampliar o seu poder e o poder da pedra que for usada. Em conjunto. Efeitos terapêuticos. Chakra. Terceiro plexo solar. Saúde. Sistema nervoso. Indicações. Esclerose. Usos e aplicações. Profissão. Conselheiros espirituais e profissões da área de finanças. Signo. Ares. Energia. Prosperidade.